Bom, pessoal, a nossa questão do dia diz o seguinte, o proprietário de um posto de gasolina compra cada 5 litros de gasolina por R$ 17,50 e vende cada litro por R$ 5,10. Admitindo-se que ele não teve outras despesas, o seu lucro ao final de um dia em que vendeu 250 litros de gasolina foi de alternativa A, 320, alternativa B, 400, alternativa C, 650 ou alternativa D, 985. Lembrando que todas as alternativas estão em reais. Bom, pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, para quem não me conhece, e aqui eu deixo o meu convite para você se tornar membro do canal. Essa é a nossa terceira questão resolvida da semana com a mesma temática e a questão de amanhã, onde a gente fecha essa temática, então, é exclusiva para os membros, faz parte desse benefício aqui, um vídeo exclusivo por semana. Lembrando que todas as questões que a gente resolve, faz parte do e-book mensal e aí, além disso, você vai fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp e também participar das nossas lives exclusivas para os membros. Bom, sobre a questão de hoje, então, a gente tem aí três etapas, né? Entender que ele compra a gasolina e como ele compra, entender como ele vende essa gasolina e depois calcular o lucro do dia depois dele vender 250 litros. Bom, quando ele compra a gasolina, a questão diz que ele compra 5 litros, não é como se ele só pudesse comprar a cada 5 litros. E esses 5 litros, sai para ele a R$17,50. Porém, quando ele vai vender, ele não vai vender com essa condição de vender esses 5 litros, ele vai vender cada litro. Então, cada litro, cada um litro de gasolina, ele vai vender por R$5,10. Então, por aqui, a gente ainda não sabe quanto que é o lucro de cada litro de gasolina. Então, a gente precisa achar o lucro de cada litro de gasolina para a gente calcular quanto que é o lucro de 250 litros, que foi aquilo que ele vendeu nesse dia que a questão nos fala. Bom, vamos lá. Sobre a compra dele, ele compra 5 litros por R$17,50. O que nós vamos fazer? Calcular quando que sai 1 litro de gasolina para essa pessoa, então, tá? Regrinha de 3 aqui, vamos fazer a multiplicação cruzada. 5 litros vezes x, 1 litro vezes 17,50. Com isso, nós teríamos aqui 5x, que é igual a 17,50. Ou seja, na verdade, nem precisaria calcular a regra de 3, né? Se 17,50 equivale a 5 litros, bastaria realmente a gente dividir os 17,50 por 5, tá? Bom, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou desconsiderar esse zero aqui, que não vai ter problema nenhum a gente desconsiderar esse zero à direita. Depois disso, o que a gente faz? A gente tem uma casa decimal aqui, né? Então, a gente precisaria ter uma casa decimal aqui também, tá? Depois disso, o que nós podemos fazer? Desconsiderar as vírgulas. Então, aqui, ó, vai ficar 175 e do outro lado vai ficar 50, né? Então, nós vamos dividir 175 por 50. Bom, dá por 3. 3 vezes 50, 150. 50. 175 menos 50 fica 25. 25 dividido por 50 não tem como. A gente vai passar um zero e colocar a vírgula aqui. 250 dividido por 50 dá 3,50 reais, então. Isso daqui é o preço de cada litro. Cada litro que ele compra, ele compra a 3,50. Então, lucro por litro, lucro por litro, ou seja, o lucro a cada litro que ele vende é de quanto? Ele vende um litro por 5,10 reais. Porém, esse litro saiu para ele a 3,50, né? Então, nós vamos fazer aqui a subtração. 5,10 reais menos 3,50 reais. Bom, vamos lá. 0 menos 0, 0. 1 menos 5 não tem como. Então, aqui, a gente tira uma centena, né? Uma unidade aqui, 4 e coloca aqui 1. 11 menos 5 fica 6. 4 menos 3, 1. Então, o lucro por litro é de 1,60 reais. Agora, a gente vai concluir a nossa questão achando o lucro do dia após ele vender 250 litros. Então, olha só. Vamos dividir aqui para ninguém confundir. Então, o lucro do dia. Como que a gente calcula o lucro do dia? 250, que é a quantidade de litros vendidos no dia, vezes 1,60, que é o lucro de cada litro, né? Então, daqui a gente vai encontrar a nossa resposta final da questão. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Coloca o 0 e sobe o 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Beleza. Depois, 1 vezes 0, 0. Lembrando que tem que pular aqui uma unidade. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma tudo. Desce o 0, desce o outro 0. 5 mais 5, 0. Também sobe 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Bom, a gente tinha uma casa decimal aqui. Então, aqui também vai ter uma casa decimal. Logo, o nosso lucro aqui, então, foi de quê? Foi de 400 reais. A gente pode colocar mais um zero aqui. E aí, fechou a nossa resposta. O lucro do dia foi 400 reais. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa letra B. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução de hoje. Lembrando que o vídeo de amanhã é um vídeo exclusivo para os nossos membros. Vou deixar vocês darem uma espiada na nossa questão. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, onde eu espero que você se torne membro e possa assistir comigo.